Salve, salve rapaziada, eu sou o Cordato começando mais um vídeo no canal e rapaziada, hoje é o seguinte meu parceiro, vocês sabem que recentemente eu comprei mano um novo carro pra fazenda que foi uma Kombi rapaziada, mas calma, 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 que não é uma simples Kombi mano, é nada mais nada menos do que um motorhome, isso mesmo rapaziada, eu não quis fazer um motorhome e eu quis fazer ele do zero mano, eu tentei procurar pra comprar e tava muito caro, mais barato era 300 mil reais, fugia totalmente do meu orçamento, nem meu Camaro que é meu carro o principal é tão caro assim, então eu resolvi comprar uma Kombi mano, sucata, literalmente uma sucata mano, pra quem não sabe o que é sucata, é um carro mano, pra retirada de peças, tá ligado, é um carro que não serve mais pra andar mano, porque já não compensa arrumar, porém como meu projeto é construindo algo do zero, uma sucata é interessante pra mim, tá ligado rapaziada, então eu comprei literalmente só a lataria de uma Kombi mano, sem motor, sem nada, e eu tô construindo um motorhome, tá ficando muito chique, tá aparecendo aí pra vocês, como que tá ficando, já tem todo o baú, já tem estrutura pra cama, já tem frigobar, já tem tudo, inclusive já tem até motor e já tá andando, e como vocês sabem que eu sou o cara do envelopamento mano, não podia faltar uma cor nova no nosso motorhome rapaziada, e eu deixei aberto os comentários pra vocês comentarem muito qual arte vocês queriam no meu novo motorhome, teve gente que comentou Scooby Doo, teve gente que comentou Camuflado, teve gente que comentou Ben 10, teve gente que comentou várias coisas, e hoje vai ser o dia que eu vou decidir qual cor eu vou envelopar o nosso motorhome. Ó, então já tô aqui no computador, e vambora escolher qual vai ser a arte que a gente vai envelopar o nosso motorhome rapaziada, ó, eu já vou colocar de começo aqui ó, o Scooby Doo, porque foi os comentários mano, que mais teve no meu vídeo, foi pra envelopar o Scooby Doo, então vamos escrever aqui ó, motorhome, Scooby Doo, olha isso meu parceiro, olha esses motorhome do Scooby Doo, mano realmente, o bagulho fica gringo rapaziada, Olha isso mano, nossa é absurdo mano, pior que o Scooby Doo mano, parece ser uma, tipo assim, uma parada tão complexa, uma arte mó complexa, mas não mano, é a arte mais fácil do mundo pra fazer, é a do Scooby Doo, se liga, basicamente aqui embaixo ó, é um verde, um azul clarinho, tá ligado? E aqui em cima um verde mais forte, tem umas florzinhas, e no meio escrito The Machine, não, é, tá escrito no meio? Ah, The Mystery Machine, a máquina de mistério, traduzindo pra português né, então mano, é uma arte muito fácil de fazer, porém, a gente tem umas complicações ali pra ficar legal rapaziada, ó, vamos supor, vou clicar nessa daqui, Essa daqui tá legal? Tá legal, mas o que que tá faltando pra ser o motorhome do Scooby Doo verdadeiro, isso daqui rapaziada, ó, tá faltando a escrita mano, The Machine Mystery, tá faltando a escrita, a máquina de mistério aqui, não coube, não teve onde ele pôr, por quê? Porque a arte é mais pra cima, a escrita é mais pra cima, ficaria bem no vidro, tá ligado? Igual é aqui ó, ó, embaixo é essa arte, e em cima é a escrita mano, essa é realmente a Kombi, a van do Scooby Doo, Então mano, cada carro tem que adaptar, tá ligado? Igual esse aqui ó, esse aqui foi colado no vidro, ó, tá ligado? Ficou, não sei se ficou tão legal, é, ficou legal, até a imagem do Scooby Doo aqui do lado, gostei desse aqui Mano, o Scooby Doo realmente é uma parada nervosa, tá ligado? Porém rapaziada, eu vou ser bem sincero, eu queria um bagulho mais simples de fazer, porque a gente não tá com muito tempo, eu teria que desenvolver uma arte pra encaixar no nosso motorhome, Porque essa escrita aqui ó, The Mystery Machine, encaixaria bem na nossa janela, bem na janela do nosso motorhome, então, mano, teria que medir certinho pra essa escrita não cair na janela, mas não tem onde pôr se não for na janela, então Teria que imprimir outro tipo de adesivo, que é o adesivo perfurado, que por fora fica envelopado, mas por dentro você consegue enxergar de dentro pra fora Mano, é um trampo, então, como o nosso, o prazo tá curto pra terminar o motorhome, a gente tinha apenas 10 dias, aí mano, já vai acontecer a fazenda, tipo, daqui 3 dias a gente vai tá na fazenda, então, não dá tempo de desenvolver uma arte pra isso Se fosse, mano, se não, se não tivesse a janela no motorhome, ia ser perfeita essa arte, mano, mas não dá tempo de desenvolver uma arte pro Scooby-Doo do nosso motorhome, infelizmente Próxima opção, vamos ver se a arte bateria com o nosso motorhome, vamos ver aqui ó, motorhome, Ben 10, mano, comentaram muito Ben 10 Só que o Ben 10 é um bagulho meio nada a ver, tá ligado? Porque eu não tenho uma arte pro Ben 10, é literalmente duas faixas Esse é o verdadeiro motorhome do Ben 10, mano, quem aí, mano, assistia a Ben 10, lembra desse desenho que é muito famoso Olha isso, rapaziada, não tem nenhuma arte, é literalmente inteiro liso, de uma cor só, o motorhome, e tem uma faixa vermelha e uma faixa azul Mano, vamos ser bem sincero, é sem graça, né, se eu fizesse o meu motorhome e não falasse que era do Ben 10 Ia demorar dias pra galera perceber que era do Ben 10, então eu achei o Ben 10 realmente meio sem graça Não tem nenhuma arte, não tem nenhum desenho que diferencie o Ben 10, que seja uma marca registrada Que você fala, mano, essa motorhome é do Ben 10, não tem, é uma faixa azul e vermelho Então, nada nada, tá ligado? Olha isso, rapaziada Mano, para, não, vou colocar uma faixa azul e vermelho e volto que vocês vão me xingar, vocês vão falar O que? Tá maluco, Zé? Então, mano, Ben 10 também não Agora eu vou colocar uma cor que eu queria muito, mas muito pôr Porque, mano, vai ser muito interessante pros vídeos na fazenda quando a gente estiver escondido no meio do mato Mano, motorhome camuflado Esse é o Zika, mano, esse é o que eu queria por agora De verdade, por que, rapaziada? Realmente eu queria o Scooby-Doo também, mas não dá tempo do Scooby-Doo O camuflado é a cor perfeita Olha como fica, tropa Uma Havan no camuflado Mano, muito chave, muito chave pra ficar no meio do mato, mano Eu vou colocar essa Kombi no meio do mato e ninguém vai me achar Então, mano, nossa, essa cor aqui também é muito Zika, ó Pera aí, deixa eu dar um pausa nesse camuflado E olha isso aqui, mano Essa cor, pra quem não sabe, mano, isso aqui não é um enferrujado Isso aqui tem um nome pra essa pintura, inclusive, lá na Gringa, essa pintura é muito famosa Eu só esqueci o nome que é essa pintura Mas é realmente como se o carro tivesse enferrujado Mas, mano, é muito massa, mano É muito, mas muito massa No meu caso, a Kombi era só eu não fazer nada Não precisava nem envelopar de enferrujado Era só eu não fazer nada na Kombi Ela já ia até enferrujada, né? Tá ligado? Mas, ó, vocês podem ver que realmente é um adesivo, rapaziada Olha isso É muito louco também, tá ligado? Muito massa Mas eu ainda fico no camuflado, ó Um camufladão verde Um camufladão marrom Esse camufladão que da hora também Então eu acho que o camuflado é a melhor opção por agora, rapaziada Depois é óbvio que dá pra gente mudar Dá pra gente colocar o que a gente quiser O desenho que a gente quiser Tá ligado? Mas por agora, eu acho que o mais interessante realmente vai ser o camuflado Eu vou colocar uma última opção aqui, aleatória Só pra ver o que o Google nos recomenda Se apareceu alguma imagem da hora Vamos ver, né? Vou colocar motorhome personalizado de desenho Vamos ver o que aparece Ah, apareceu, tipo, uns desenhos pra colorir Tendi, Zé Ô, Zé Não, Zé Olha isso, rapaziada Uma arte nessa vibe seria da hora também Tipo, uma bússola Um bagulho assim que indica que Ah, mas, mano, eu acho que uma bússola é mais pro cara que realmente vai pegar o motorhome E vai sair pro mundão afora e viajando países E de países, tá ligado? Aí sim uma bússola é da hora Mas, no nosso caso, a gente vai ficar aqui pelo Brasil mesmo, tá ligado? Ó, vou rolar um pouquinho mais pra baixo Ó, tem uns que é assim, ó Tipo, desenhando uma bike, descendo uma montanha Acho que não tem muita mais opção não, rapaziada É o que a nossa criatividade fala daí Porque eu posso imprimir qualquer desenho que eu quiser no adesivo, mano Literalmente eu pegar qualquer imagem e colocar no adesivo pra rodar Eu imprimo qualquer coisa Então vai do que a nossa criatividade falar, tá ligado? Mas por agora, meu cérebro só pensa em camuflado Então, se você concorda comigo, deixa nos comentários se você gosta do camuflado Ou se você realmente queria muito o Scooby-Doo Mano, se tiver muito comentário pedindo Scooby-Doo, daí eu vou ter que pensar melhor como fazer isso, tá ligado? Mas, mano, eu acho que camuflado vocês vão curtir muito, mano Então, acho que vai ser o camuflado, mano De verdade mesmo, rapaziada Camuflado vai ser a cor ideal por agora A gente não tem muito tempo A gente tá fazendo, mano, as pressas na correria Pra terminar esse projeto a tempo da segunda temporada fazendo Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito seu like Se inscreve no canal pra você não perder nada Comente qual você mais gostou Se você mais gostou do Ben 10 Se você mais gostou do camuflado Ou se você mais gostou, mano, do Scooby-Doo, mano Eu, particularmente, gostei muito do camuflado e do Scooby-Doo Um Ben 10, achei nada a ver, mano Quem comentou o Ben 10 aí? Zé, você não tá com nada, não, Zé Mas é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!